Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, esse vídeo hoje é um vídeo um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, né? Mas eu achei bacana estar compartilhando aí com vocês porque também faz parte da minha vida isso, né? Então, como eu coloco aí blogs, rotinas, isso também faz parte, né? Ou fez em algum momento da minha vida, eu quero estar compartilhando aí com vocês, tá? Algumas dicas bem bacanas de como eu faço minha renda extra, tá bom? E se você já gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Quem sabe esse vídeo não pode ajudá-lo a amadurecer alguma ideia e colocar em prática, né? Então, vem comigo pra mais um vídeo? Vem! Bom, então vamos lá. Como eu faço pra adquirir uma renda extra aí, né gente? Não sei se vocês sabem, né? Mas eu sou funcionária pública, né? Eu sou concursada, eu tenho minha renda fixa. Eu trabalho meio período só, né? Só de 7 às 1. E eu tenho a tarde livre aí. Apesar de ser formada como serviço social, sou assistente social também de formação, mas nunca atuei na área porque nunca consegui emprego, gente, por não ter experiência. E já tem, já vai fazer uns 10 anos que eu sou formada. Então, distribuí currículo, fiz concursos, mas não passei. Coloco, faço inscrição pra contrato, mas nunca consigo porque não tenho experiência. E hoje, né? E a minha vida toda, eu sempre fui técnica de enfermagem, né? E é com isso que eu sobrevivo, né? Claro, com a ajuda do meu marido, porque nosso salário não é essas coisas, né gente? E tudo na vida é muito caro, tudo é muito difícil de conseguir. Mas eu sempre, a minha vida inteira, gente, eu sempre me virei dando meus pulinhos pra tentar sempre ter uma renda extra. E é isso que eu quero estar mostrando pra vocês hoje. Fora do meu trabalho, eu sempre mexi com vendas, né? E eu gosto também disso, né? Sempre me dei muito bem. Então, nos momentos que eu ficava mais apertada, eu pegava um dinheirinho e investia em alguma coisa, né? Coisas simples que até começa a fazer em casa mesmo. Isso é geralmente feito em casa mesmo, né? Então, eu listei algumas coisas das quais eu já fiz, que de repente te incentiva aí, te dá uma luz, né? Pra você estar fazendo aí. Então, uma das coisas que eu já fiz, gente, foi vender docinhos, brigadeiros, eu já vendi, entendeu? Fazia em casa, vendia, na época eu acho que era um real, um e cinquenta, não lembro. Fazia em tamanhos maiores, né? E coloca rana nas formias, tudo direitinho. Também ajudou, né? Fiz também épocas comemorativas, gente. Épocas comemorativas, por exemplo, como Páscoa. Esse ano eu fiz ovo de Páscoa só aqui pra casa, né? Mas ano passado eu fiz e vendi. E ganhei um dinheirinho também. Então, eu pego o material, eu pego um dinheirinho do meu pagamento e às vezes eu triplico aquele valor, entendeu? E aí eu faço o ovo gourmet, o ovo de colher, na verdade, né? Então, aí eu fiz, rechei bem, você recheia com coisas também com uma melhor qualidade, né? O que você puder dar de melhor, você dá, né? Dentro de um preço justo aí, né, gente? Porque tem o trabalho, dá trabalho, mexer com comida, dá trabalho, gente. E principalmente com doces, com chocolates, né? Então, eu vendi muito sobre encomenda, principalmente aqui no meu condomínio, gente. Aqui eu vendi demais, entendeu? E até pra própria família, tá? Então, já tirei uma rendinha extra aí também, né? E outra coisa também que eu fazia, são artesanatos. Por exemplo, eu aprendi a fazer biscuit e no momento que eu aprendi, eu tive algumas encomendas pra aniversário e eu fiz de bichinhos. Hoje eu não tenho mais prática devido a minha dor na mão, né? Então, assim, como manipula muito, mexe muito, aí eu isolei mesmo o biscuit da minha vida. Mas eu gostava muito de fazer, mas mesmo assim eu ainda tive algumas vendas, né? Outra coisa também artesanal eram aquelas caixas de MDF. Fiz muito, gente. Caixinha de MDF, recoberta com tecido e com detalhes de folhagem, com nomes, né? Pra vender, vendia, fazia às vezes o jogo e vendia, anunciava e vendia, né? Então, isso também me gerou uma renda extra, né? Outro ponto que eu também faço uma renda extra, sempre quando dá, porque dessa vez eu só fiz, assim, esse item, eu só fiz uma vez, mas me gerou um dinheirinho bom, tá? Eu juntei com algumas amigas, até aqui na época, aqui no meu condomínio mesmo, né? Eu juntei com quatro, mais quatro amigas, eu e mais quatro amigas e fizemos um baita de um bazar, né? E nesse bazar a gente colocou peças que a gente nunca usou ou vestido de festa, que foi usado uma vez, duas vezes, roupas que não davam mais no meu filho, roupas que não davam mais em mim, roupa, claro, tudo em boas condições, né, gente? E a gente revendeu e um dia a gente arrecadou bastante dinheiro, tá, gente? Bastante dinheiro. E, claro, tudo, assim, foi organizado, foi um domingo inteiro e até a noite o pessoal tava indo aos pouquinhos lá, né? Foi na casa de uma amiga minha, então a gente arrumou, colocou as araras, identificou e no final a gente até brincou, né? Jogando dinheiro pro ar, falando que tava rica, mas foi muito engraçado. Mas foi um tipo de renda extra, então se você tiver alguma coisa em casa, principalmente quem tem criança, gente, que criança perde roupa muito rápido, muito rápido, é uma forma de você tá até comprando novas roupas pro seu filho. Se eu ficar perdendo aquela roupa, anuncia aquela roupa e pega o dinheirinho e já compra outra. E assim vai, porque quando a criança é novinha, ela perde muitas roupas boas, né? Então, mas nesse bazar a gente tinha peças novas, tá? Novas mesmo, na etiqueta. E a gente vendeu pra um preço bem acessível e conseguiu tirar aí coisas que estavam entulhadas no nosso guarda-roupa, conseguimos se reverter em um dinheirinho, né? E qualquer dinheirinho é bem-vindo, né, gente? Bom, então essas foram algumas coisas, né, das quais eu fiz pra ter uma renda extra, né? E sempre, gente, sempre quem me conhece sabe que sempre eu tô inventando alguma coisa pra vender, né? Mas uma das coisas que mais me rendeu um dinheiro é vendas de roupas e acessórios, né? Eu sempre faço, fazia, né, bate-volta pra São Paulo. Então, sempre tem a excursão da Mel, lá de Vila Velha, sempre ia com ela, sempre eu fui com ela, na verdade, né? Eu acho que tem uns dois anos que eu, na verdade eu fui ano passado pra São Paulo, mas não com o intuito de revenda, né? Foi o intuito de passear, que foram as compras em Porto Ferreira que eu fiz. Mas sempre eu fui no bate-volta com a Mel, excursões, comprando lá roupas, né, que a gente vai e chega de madrugada, são 15 horas, gente, se eu não me engano, de viagem. A gente chega de madrugada, pegando a feira da madrugada, compra aquele dia todinho e quando é umas 3 horas a gente vem embora e chega no outro dia de manhã aqui em casa. De manhã, sim, umas 11 horas, né? É cansativo, gente, é cansativo, mas era um investimento que eu gostava de fazer. Por quê? As roupas, não eram nem roupas, gente, eram acessórios que sempre me davam um lucro muito bom. Então, quando eu sentia necessidade que eu precisava de um dinheirinho ali pra fazer alguma coisa, até aqui em casa mesmo, né? E eu tava apertada, eu falei assim, não, eu vou em São Paulo. Às vezes eu já cheguei em São Paulo, gente, com 400 reais e triplicava esse valor. Aí o que eu fazia? O da passagem, eu já contava com um produto, por exemplo. Eu comprava uma bolsa, aquela bolsa pagava a passagem, entendeu? Ou duas bolsas pagavam a passagem de volta e o restante pra mim era lucro. Tirando a minha parte que eu investi, mas sempre dava certo, né? Então, foram pés, foram coisas que eu vendia muito. Eu chegava aqui, gente, com quatro sacolas, aquele sacolão. Então, quem já foi em São Paulo, na região do Braz, Feira da Madrugada, aquele sacoleiro com aquele sacolão jeans, eu comprava, eu vinha com os quatro daquele bem cheio, né? E quando eu chegava aqui, já era tudo encomenda e já esvaziava, ficava às vezes só com um, né? E pessoas ficavam chateadas porque eu não avisei, porque não dava, gente. Quando eu chegava aqui, as meninas já estavam esperando e compraram. Todo mundo quer escolher logo o que é melhor, o que é novidade, né? E pegar. Então, eu fiz muito dinheiro com isso, gente. E isso, dar dinheiro, dá dinheiro. Porém, você tem que se dedicar, é cansativo. Mas, assim, pra te tirar do sufoco, pra mim, eu não via isso como um fixo, né? Então, eu sempre via como um ganho extra mesmo. Se eu quisesse, ah, eu quero fazer tal coisa, vou juntar um dinheiro. Ou se eu tô apertada de grana, quantas vezes eu não peguei meu décimo terceiro e tripliquei? Eu pegava meu décimo terceiro, ia lá em novembro, comprava as coisas, revendia e triplicava o meu dinheiro, né? Então, pra mim era vantagem. Tinha o desgasto de ir lá? Tinha. Mas eu gostava, eu gosto, gente, daquela muvuca de São Paulo, eu gosto, né? Então, assim, eu ia lá, comprava as coisas, trazia, vendia com o maior prazer, né? Muitas coisas geram encomenda, muitas coisas. E com isso, eu fui parando, mais devido ao cansaço mesmo, tá, gente? Eu fui parando e o pessoal fala, ah, Dalila, até hoje eles cobram, né? Eles comentam, Dalila, você nunca mais foi pra São Paulo, nunca mais trouxe as coisas, né? E são coisas que davam certo pra mim. Então, essa venda de roupas e acessórios era o que mais me ajudava a lucrar aí um dinheirinho extra, né? Então, assim, como eu tenho essa facilidade de ter meio período do meu dia livre, então eu procurava investir em alguma coisa que pudesse me retornar aí uma grana mesmo, né, gente? Bom, gente, isso fez com que eu, no meu sufoco, no meu aperto, né, conseguisse uma renda, conseguisse dobrar ou até multiplicar rendas extras aí, né? Por que eu vim compartilhar esse vídeo com vocês hoje e nesse momento? Porque a gente tá vivendo, né, gente, um momento muito difícil, onde muitas pessoas estão perdendo emprego, às vezes tá sendo difícil, tá sendo difícil hoje, talvez eu não venderia roupa, roupa, porque eu acho que não daria, que as pessoas estão trabalhando em casa, então estão economizando, mas o alimento sempre está se vendendo, né? Então, assim, tem pessoas passando dificuldade, tem pessoas se apertando, né, devido à situação econômica mesmo do país e do mundo, e eu trouxe isso de repente pra servir como um estalo, assim, né, pra gente acordar, porque quando as pessoas não perderam o emprego e não se reinventaram nessa crise, né, nessa pandemia que a gente tá vivendo, né, que resulta numa crise econômica, então, a gente tem que se reinventar sempre, não deu certo nisso? Vamos pra cá, vamos testar. Eu faço isso, gente, eu faço isso. Inclusive, eu já tava pensando antes dessa pandemia, eu já tava pensando, falei, gente, eu acho que no final do ano eu vou lá, em São Paulo, fazer uma renda extra, porque eu gosto, e como eu já dei um tempo bom, eu falei, de repente eu vou lá, né, e consigo alguma coisa pra revender. Essas são minhas dicas, tá, gente, pra você que quer investir aí em alguma coisa, quer iniciar, às vezes até dentro de casa mesmo você consegue fazer, produzir um doce, produzir um bolo, produzir marmitinhas, coisas mais saudáveis também, alimentação mais saudável, né, que o pessoal tá se alimentando, eu acho que tá se alimentando melhor hoje em dia, né. É isso, o meu objetivo nesse vídeo é tentar trazer essa luz, né, pra você que está querendo, que se encontra apertado no momento, mas pra tentar ir se reinventar, tá, gente? Porque aqui, nessa vida, a gente tem que fazer isso, né, tem que sempre se reinventar, né. Tem gente que vem, desvaloriza, assim, teu trabalho, isso tem, gente. Ah, mas lá é baratinho. Sim, lá é baratinho, então você vai lá e compra. Você não é obrigada, você dá o preço que você quiser. A pessoa não é obrigada a comprar, gente. Entendeu? Mas, eu entendo, por exemplo, eu quando eu compro as coisas aqui na minha cidade, eu comparo muito com São Paulo, né, mas porque eu tenho essa vivência, né, de ir lá, voltar e eu saber. Mas, eu vou ter que pegar ônibus, ficar 15 horas, pagar alimentação, né, andar o dia inteiro, o dia inteiro, gente, andando, carregando peso. Então, assim, são coisas que a gente tem que balancear. Aqui, as pessoas trazem, muitas lojas trazem de São Paulo, mas elas pagam o aluguel, elas pagam o funcionário, né, eles têm essa dinâmica, porque a gente, no ônibus, a gente vê os vendedores fazem viagens todo final de semana, né, ou seja, toda semana é bate e volta e deixa, não, eu tô indo pra deixar com o funcionário lá, então, eu vou comprar novidade pra ter aquela rotatividade de peças, de novidade na loja, pra ele ter mais clientela, né. E é cansativo, eu vivia e falei, gente, é muito cansativo. Quando eu fui a primeira vez, né, a gente fica maravilhada, mas com o tempo a gente vai vendo o quanto é cansativo, né. Então, gente, meu vídeo de hoje foi esse. Se você quiser que eu faça um outro vídeo falando das dicas de compras, o que eu comprava, os produtos que eu mais vendia, aonde eu comprava, não uma loja, mas, assim, na Feira da Madurada, no Brás, né, aonde eu comprava, o que mais me rendia dinheiro, mas eu só vou gravar esse próximo vídeo, se vocês realmente quiserem, deixando aí likes, deixando mensagens, tá, gente, pra mim, por quê? O feedback que eu tenho é através de mensagens e likes. Eu vejo que vocês gostaram e querem uma segunda, um segundo vídeo em relação a isso, né, ao que comprar, ao que tá, o que me gerou mais renda, aí eu faço, tá, gente, mas sempre me baseando na minha experiência, tá. Então, quando eu vim colocar meu rosto aqui pra falar, é a minha experiência de vida, que eu tô colocando aqui pra vocês, tá. Então, eu espero que vocês realmente tenham aproveitado esse vídeo, tenham aproveitado alguma dica desse vídeo, tá. Mas, lembrando que eu vou fazer um próximo, só se tiver aí likes e mensagens, pra eu estar dando continuidade nesses vídeos de dicas de como ganhar uma renda extra, tá bom, gente? Então, eu vou me despedindo de vocês por aqui, fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Tchau! 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 Tchau!